A capa remete ao glamour, ao luxo. A revista com mais de 150 páginas conta com parcerias importantes e serve de inspiração para quem gosta de glamour e também para aqueles que pretendem fazer alguma reforma rica em detalhes. Muito bem feita, colocou os conceitos, os arquitetos, gostei muito. Achei tudo muito bonito, tudo muito moderno. A cidade de Anápolis está cada vez mais envolvida em eventos luxuosos, isso em diversos segmentos. A noite desta terça-feira foi marcada pelo lançamento da revista Cazulo, onde eternizou os ambientes da amostra em imagens. Essa revista traz, na verdade, uma recordação tanto para quem já visitou a amostra e quer ir guardar de lembrança as imagens, a vivência, a experiência que teve aqui no período da amostra, quanto para quem não teve a oportunidade de visitar, que pode conhecer um pouco do nosso trabalho. São 16 ambientes com conceitos inspirados no tema árabe. E tudo isso assinado por mais de 20 arquitetos. Essa casa tem uma história, ela tem realmente, esse quarto era o quarto que o casal escolheu como suíte. Os demais ambientes também, eles já existiam como título, né? E toda essa amplitude, a gente traz essa releitura daquela época, dessa tradição, dessa cultura. DJ em Anápolis há mais de 27 anos, Renato Jaime está acostumado com festas de alto padrão e resume a amostra Cazulo. Traz para Anápolis o que há de melhor no Brasil e no mundo. Se você entrar dentro de cada cômodo dessa casa, que foi elaborado pela amostra, você vai ver hoje coisas, mármores de São Paulo, mármores do exterior. Para os amantes de um ambiente diferente, chique, como esse quarto, uma boa notícia. No final da amostra, todos eles estarão disponíveis para serem comercializados. Para o ano que vem, a amostra reserva novidades. A capital merece também esse projeto. Já estou estudando uma maneira, um contexto de cada família, como vai ser. E vem aí, capital. A Record TV Goiás é a emissora oficial do evento. A apresentadora do Balanço Geral Manhã, Mariana Martins, foi convidada para conhecer a casa e ficou encantada com os detalhes dos ambientes. E o legal é que essa amostra tem muita identidade do povo de Anápolis. Essa coisa da cultura árabe, tem as raízes árabes ali com alguns toques de modernidade. Cada ambiente tem uma história, uma identidade.